Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, hoje temos um vídeo bem diferente, a qual vou fazer uma manutenção na roda do Astra. Fala nisso, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade, se inscreva, curta o canal, faça um tour, o nosso canal é um canal que mostra miniaturas, carros, encontros de carros, lojas de miniaturas, tem muita coisa legal. Então o canal de paraquedas é novo, faça um tour, dá uma olhadinha na nossa playlist e se inscreva no canal, nos ajude aí aumentando a nossa comunidade. Estava voando uns pelos de Cindy aqui, uns pons, uns negócios que eu não sei o que é, dando uma limpada aí rapaziada, que não é possível, na hora que a gente começa a gravar aparece de tudo. Rapaziada, o negócio é o seguinte, eu fui fazer uma manutenção no Astra, estou pegando as coisas para mostrar para vocês e voltou com um arranhado na roda. Eu vou estar mostrando para vocês, vou descer lá na garagem, vou mostrar para vocês. E aí eu falei, cara, eu não vou pintar uma roda inteira por causa de um arranhão, né? Eu não sei se foi lá onde foi fazer o reparo no carro, ou se pegou uma pedra e arranhou, galera, não tem como saber porque eu não vi antes, né? Então o próprio Fernando, do Cadete Vermelho aí, que muitos assistiram o vídeo, falou Rapaz, vende tinta na internet, você acha, na Shopee, no Mercado Livre, né? O pessoal vende tinta, um frasquinho de tinta, a qual você repara aquele risco que tem na roda, né? Foi um interessante. Aí eu comprei, rapaziada. Não tem nome, tá? Ó, essa aqui é a tinta. Inclusive, estou achando que é um pouquinho mais escura, mas eu li lá, falou quanto mais escura é melhor, sei lá. Acho que na hora de secar, clareia. Na hora lá, a gente vai comparar no carro. E aqui é o verniz, olha que legal, vem um verniz. Então vem uma tinta e um verniz, para você fazer esse retoque aí, né? Essa reparação na calota. Vai ficar bom? Galera, vocês vão descobrir comigo. Eu sou a cobaia. Eu acho que pior do que tá, não vai ficar, né? Mas, pelo menos vocês vão ter uma noção aí. É um negócio que demora, né? Você passa aqui, tem que esperar meia hora para secar, depois passa o verniz. E aí, espera secar e nós vamos ver o resultado. Eu espero que fique bom. Vem essa micro lixa, ó. Ó, tá vendo? Uma micro lixa. Você está lixando lá onde está estragado o local. Enfim, diminuir ali, né? Chegar próximo para não ficar um buraco, né? E aí você usa o mínimo possível de tinta e depois venhamos com o verniz. Vamos lá, rapaziada. Vamos comigo lá na garagem. Vamos ver se vai dar certo. Vamos fazer esse teste. Vamos ver. Obrigado, Fernando, pela dica. E vamos tentar recuperar a nossa roda aí sem precisar pintar inteira, né? Se ficar muito feio, depois vai para frente eu mando pintar a roda inteira. Mas eu espero que não, né? Eu espero que fique legal. Vamos ver. Vamos descobrir junto. Felizmente eu sou a cobaia. E acompanha aí! E aí, rapaziada, aqui está o nosso astro na capinha. Aqui é o pontinho, né? É, rapaziada. Aqui a gente protege o bichão na capa. Aqui está a nossa touro. Faz tempo que ela não aparece no canal, né? Mas hoje o foco é o astro. Vamos lá. E aí, rapaziada, trouxe água para ir molhando a lixa. A tinta. Aqui está um pedestal para apoiar para vocês. E olha o risco aqui, ó. Ó, está vendo? Esse belo risco aqui, ó. Sei não, hein? Estou achando essa tinta bem escura, hein? Será que vai dar certo isso aqui, rapaziada? Sei não, hein? Tem minhas dúvidas. Mas está aí, ó. Acho que não vale a pena pintar a roda inteira, porque, ó. Está zero a roda. Eu não sei se foi uma pedra, ó, que pegou aqui e riscou. Mas está esse risco aí. Nós vamos lixar e depois pintar. E depois de meia hora passar o verniz e vamos ver o que vai acontecer. Espero que fique bom, galera. Ou, pelo menos, fique melhor do que está, né? Disfarce mais isso daí. Vou pôr aqui no pedestal e já volto com você. A gente molha a lixa na água, ó. Molhei a lixa na água e começa a esfregar aqui, rapaziada. E aí E aí E aí E aí E aí Rapaziada, eu acho que é isso aí Não vou lixar mais não, até aumentou Depois acho que vai ter que polir Usou tudo o negócio Mas depois a gente pule com a serinha Com a Cera de polir E vamos lá agora pintar Esperar meia hora, depois passa o verniz Vamos ver o resultado Estou espalhando aqui Porque Parece que fica bom Exagerei um pouco Mas porque ia acabar escorrendo Rapaziada Agora tem que esperar meia hora E aí depois vem com o verniz Vamos ver como que vai ficar esse negócio aí Rapaziada, eu voltei com vocês Está no processo de secamento Está secando ainda O secamento foi boa, né? Mas olha Está com algumas imperfeições Eu não sei se eu lixo mais Putz, agora estou com uma dúvida terrível Mas a cor assim Não sei pelo vídeo se dá para ver Mas igualou bastante Ficou bem legal Só que ela ficou com umas imperfeições Principalmente aqui, né? Onde estava bem fundo Eu não sei, galera Se eu dou mais uma lixada Ah, eu acho que eu vou lixar mais um pouco Rapaziada Aí eu pinto de novo Pera aí Rapaziada, eu lixei o que dava Mas está fundo, ó Está vendo? Está bem fundo Eu não vou lixar mais, não Não vou lixar mais, não Vou passar a tinta assim mesmo Infelizmente não vai ficar 100% Mas acho que aqui teria que passar uma massinha Alguma coisa assim, entendeu? Está muito fundo É isso aí Já volto com vocês Olha lá, rapaziada Já secou Fez meia hora Eu não ia mostrar para vocês, não Mas eu vou passar o verniz O passo a passo E não sei se vocês conseguem perceber no vídeo Mas está meio opaco aqui, ó Está vendo? Então eu vou ter que pulir, rapaziada E aí a gente finaliza mostrando como ficou Então eu vou mostrar agora passando o verniz E vou esperar, claro, umas 3, 4 horas Mais tarde eu volto aqui e gravo para vocês pulindo E aí a gente vê o resultado final Mas eu estou... Aqui está o verniz Vamos passar A gente mexe ele e mistura É isso aí, rapaziada Verniz aplicado Agora tem que esperar secar E depois a gente vem pulindo E vê o resultado final Acho que vai ficar legal, hein? Acho que vai ficar bom Aguarde aí que para vocês vai ser... Já! Fala, rapaziada O resultado é esse, galera, ó Acho que dá para ver no vídeo Ficou um pouquinho manchado O que aconteceu? O que aconteceu? Eu esperei meia hora e taquei o verniz Na hora que eu taquei o verniz deu reação na tinta Mas o verniz está secando ainda, tá, rapaziada? Isso aí foi gravado às 4 horas da tarde Agora já são 11 horas da noite No sábado Vou soltar para vocês amanhã, no domingo cedo Então eu deixei secar bastante Aí eu acho que talvez dê uma lixadinha aqui, né? Dá uma lixadinha E... Pule, talvez vai melhorar mais um pouquinho Mas não vai ficar melhor que isso não O que aconteceu? Como aqui é garagem É um lugar muito ventilado Eu acho que eu teria que esperar a tinta secar Por uma hora E não por meia hora, entendeu? E depois aplicar o verniz Então na hora que eu apliquei o verniz Deu uma reação Acho que não dá para ver muito bem aí, ó E aí ficou um pouquinho diferente Mas eu estou percebendo também Que está melhorando Então eu acho que o verniz está secando Entendeu, rapaziada? Ó Está ficando mais claro Só que assim Demorou Tem o que? Já umas seis horas mais ou menos Secagem o verniz Aí eu não vou mexer agora E já está tarde Eu quero soltar esse vídeo para vocês Mas eu acho que deixando uns dois, três dias secando aí Depois Dá uma leve lixadinha Uma polida Eu acho que vai melhorar mais ainda Depois eu vou mandar polir o lastra E eu peço para o rapaz, né? Eu não sei quantas Vezes vou ter que passar aqui, né? A lixa, né? Acho que é só um pouquinho Só de nada Que passa lixo E depois vem polindo Como eu não manjo disso daí Eu não vou E tem que esperar secar mais Então Depois eu vejo o resultado Aí qualquer coisa eu mostro para vocês Quem veio por esse vídeo Se inscreve no canal Fica aí Que aí depois eu mostro E comento no título do vídeo Para vocês darem uma olhadinha Para ver como ficou Mas eu gostei Ó Não ficou de De todo mal, não De longe você nem vê De longe você nem percebe De longe parece que a roda está perfeita E aqui é o que eu temia, né? Aqui tinha que ter Passado uma massinha Eu acho que lixado a mais Não ia resolver, não Porque eu passei no dedo aqui E está fundo, entendeu? O mais que eu lixei está fundo Então eu ia ter que lixar muito Isso aqui Tirar todo o material Então certo aqui Era passar uma massinha Porque estava bem fundo Mas coisinha simples assim Eu acho que fica perfeito, viu? É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva aí no canal E até a próxima Tchau, tchau Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau